O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Hoje o programa da Tamires será diferente, né? Vamos começar o programa da Tamires de hoje diretamente da Guarda Mirim. Dia C, dia de cooperar, onde a Cicred, todas as Cicreds se unem no dia C para mostrar os seus projetos, quais as entidades que estão ajudando, colaborando. E hoje é muito bacana. Cicred, Cocamar e muitas outras entidades juntamente com a Guarda Mirim. Porque querem que a Guarda Mirim continue, mas com sucesso e trazendo muito mais adolescentes, crianças, adolescentes, né? Para a Guarda Mirim, para estudar e formar grandes cidadões. Então nós temos a Guarda Mirim no dia de hoje e temos mais matéria importante. Abra uma poupança Poupe, poupe a beça São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Guarda Mirim no dia de hoje. Chegou o grande dia, o dia C, de cooperativismo, se crede, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Aliás, o dia C é de todas as cooperativas. Tudo bem contigo, Charlene? Tudo bem, Tamiris. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Isso mesmo, o dia C é um dia de cooperar, é um movimento da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, em prol do voluntariado, onde nós nos reunimos em um dia do ano para a gente fazer uma ação voluntária dentro da comunidade onde nós, cooperativas, estamos inseridos. Verdade. Eu vejo assim um brilho, uma alegria muito grande, a Charlene, com este projeto. Hoje, então, nós vamos... é uma entrega simbólica. Isso, Tamiris. Hoje é o lançamento do programa. Amanhã, dia 1º de julho, é o dia D. É o dia onde todas as cooperativas fazem esta ação. A nossa ação é um pouco maior do que o normal, é um projeto diferente dos demais anos. Então, nós já começamos o dia C, desde fevereiro, a trabalhar com o dia C, que é aqui na Guarda Mirim de Moarama, uma entidade sem fins lucrativos. Ela tem mais de 49 anos de existência aqui no município de Moarama. Nós viemos fazer uma visita para entender quais eram as necessidades da entidade. E nós percebemos que os problemas deles são estruturais, paredes antigas, instalações elétricas, hidráulicas, já castigadas pelo tempo. E aí nós perguntamos para a entidade quais são as suas necessidades, o que vocês mais precisam. E foi isso mesmo que eles nos disseram, que era a estrutura da entidade, que já está um pouco desgastada com o tempo. E nós resolvemos, então, em conjunto com a Quadra 1 Construções, fazer um projeto de revitalização. E esse projeto tomou uma proporção enorme, gigante, e nós estamos aí com ele em andamento, Tamiris. Conseguimos várias empresas apoiadoras, já visitamos mais de 70 empresas no município, solicitando apoio, solicitando ajuda, para que a gente consiga, de uma forma, em comunidade, que a gente consiga, através da cooperação das empresas, das pessoas, das entidades, fazer com que essa entidade aqui tenha um futuro para esses jovens, cada dia melhor, continuar com essa educação de qualidade, que eles têm aqui já, mas com estruturas melhores, podendo abrigar, inclusive, mais adolescentes. Segundo a diretora, a Anne, hoje eles já têm 300 jovens aqui, adolescentes, porém a fila de espera passa de 900 jovens, que querem aqui aderir a essa entidade. Bom, Michel Furlan é da Quadra 1, ele que está envolvido, então, com o projeto do Aguardo Amirim, é isso? É isso, Tamiris, é um projeto que a gente se orgulha em estar participando, em estar contribuindo, porque são geração de uma nova geração, são adolescentes, que procuram aqui se profissionalizar, se procura ter uma certa educação, uma certa disciplina, e a gente contribuir com isso, é a próxima geração aqui da nossa sociedade. Isso é muito importante, porque aqui eles estudam, depois aparece o primeiro emprego. Exatamente, e o primeiro emprego que vem muitas vezes de uma base de empresas, que tem suas demandas, e a partir do momento que existe um embasamento ético, íntegro, esses profissionais começam a escalonar dentro do mercado de trabalho. E o mais importante, hoje tem empresas que vêm aqui na Guarda Amirim, justamente buscar esses adolescentes. No Jovem Aprendiz? No Jovem Aprendiz é um exemplo, e pelo embasamento que eles têm, pela formação que eles têm. Obrigada, que Deus abençoe. Obrigado, obrigado eu. Já estou com a coordenadora da Guarda Amirim, Anne Cristine Lopes Araújo. Uma linda menina, cabelos crespos e os olhos azuis. Vamos falar um pouquinho sobre a Guarda Amirim. Como que você está vendo, você como coordenadora, todo esse projeto da Cooperativa Secred, o dia C, o dia de cooperativismo? Bom, para nós é um privilégio, hoje estar aqui com eles e ser uma entidade escolhida para fazer esse evento, essas melhorias. Então, para nós é uma oportunidade única. Imagino, você está feliz porque agora vão dar uma revitalizada na Guarda Amirim. É, nós entendemos assim que é a realização de vários sonhos num momento só, né? É algo assim inexplicável e inesperado. Já estou com o pastor Pablo Freitas Bittencourt. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guarda Amirim e também um dia muito especial, que é o dia C, né? De cooperar. Como que você está sentindo, pastor, com todo este movimento, hoje com essa solenidade muito bacana? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou aqui explodindo de alegria. Já estou na frente da Guarda Amirim há três anos, esse terceiro ano. E há 49 anos, né? A nossa igreja tem esse cuidado com a Guarda desde a fundação. E estamos aqui felizes por o dia C nos acolher, nos escolher. Então, assim, é uma alegria tremenda. No coração, está saindo aqui pela boca. É uma alegria tremenda. Uma sensação que não tem tamanho, que não cabe no peito de tantas pessoas envolvidas. Tanta mobilização está acontecendo. Então, assim, estou muito feliz. Qual é a igreja que o senhor congrega? Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Umarama. Gosto muito. Minhas filhas casaram nessa igreja presbiteriana. Pastor, agora, como você, nós temos uma luz no fundo do túnel. E começou como tudo isso que a Cicrede abraçou esse projeto? A Charlene nos procurou. Ela estava selecionando e vendo quais seriam as possibilidades aqui dentro de Umarama, onde eles poderiam fazer uma intervenção nesse sentido de reforma. E aí, eu creio que Deus esteve na frente e chegou o nome da Aram. E, graças a Deus, eu falo que tem esse cuidado de Deus com tudo aquilo que aconteceu aqui, está acontecendo aqui, vai acontecer e continuar acontecendo de muitos adolescentes. Se você falar aqui na cidade, tantas pessoas passaram por aqui e que tiveram uma experiência de não estarem se envolvendo com coisas erradas e que tiveram uma oportunidade de trabalho, de potencializar aquilo que eles poderiam ser na vida. Então, uma ação como essa, eu não falo que é só a questão estrutural e de reforma de um espaço, mas é principalmente de semeadura em vidas, onde no futuro e no presente já estão sendo instrumentos de muitas melhoras. E Deus tem uma história bonita realizada aqui e continuará fazendo através de vidas de adolescentes que estão sendo tirados, de muitas vezes se envolver com drogas, com tantas coisas que levam para o mal, mas agora estão tendo essa oportunidade e tem tudo para dar muito certo ainda. E a Cicred acreditou nisso e abraçou o projeto, escolheram como alvo do dia C aqui, a gente tem ficado muito feliz com a escolha e a parceria está já feita e muitos outros cooperadores, parceiros e muita gente e todos, na verdade, podem ajudar. Verdade. Bom, conversamos com o pastor, agora nós vamos conversar também com o pessoal da Cocamar, que são os parceiros. Sim, são parceiros, abraçaram a causa junto com a gente. Eu já estou com Alisson Rodrigues Nunes, eu falei que ele é meu parente. Ele é gerente de unidade da Cocamar aqui de Moarama. Então, vocês são os parceiros da Cicred aqui com a Guarda Mirim. Isso, é uma iniciativa do Cicred, onde ele convidou a Cocamar para participar deste evento do dia C. O dia C, ele é promovido pela OCEPAR, que é o dia de cooperar, que é promovido por todas as cooperativas. Então, a gente foi convidado pelo Cicred para fazer essa parceria aqui na Guarda Mirim. Isso é muito bacana. São cooperativas, né? Gente, olha que lindo isso. Cooperativas que se abraçaram na causa. Isso mesmo. Quando a gente fala de cooperativas, eu estou representando aqui nada mais, nada menos do que 18 mil produtores. Que são sócios e cooperados da cooperativa mais a diretoria. Então, assim, é um pedacinho de cada um que está contribuindo com a entidade, com a Guarda Mirim. Verdade. Bom, eu agradeço o teu carinho e a tua atenção e parabéns para a Cocamar, né? Para a direção, que também estão juntos e participando neste projeto tão lindo da Guarda Mirim no dia C de cooperativismo. Eu que agradeço. Você, ouvinte, se quiser conhecer a Cocamar, a gente está ali no trevo saída para Mar e Luz. É um prazer recebê-los todos lá. Eu já estou com a Camila Veiga. Ela é analista de sustentabilidade Cocamar. E nós vamos falar sobre placa solar. E ela falou para mim que é algo que a Guarda Mirim não está sabendo ainda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Você é uma menina de surpresas. Hoje a gente vai trazer boas notícias aqui para a Guarda Mirim de Umarama. Que linda essa participação de vocês também neste projeto para a Guarda Mirim. E merece, porque são muitas crianças que, como o pastor falou, crianças que tiraram da rua, muitas, né? Que às vezes estavam envolvidos com drogas e hoje estão aqui estudando e muitos saem daqui já trabalhando. Com certeza. É um projeto que nós avaliamos toda a estrutura, tudo que eles fazem, como eles apoiam. Um dos alunos aqui da Guarda Mirim é nosso aprendiz na unidade aqui da Cocamar. Então, é um projeto super legal e que a Cocamar quer sim apoiar e fazer parte da história deles também. Olha só que bonito. Então, quer dizer que tem o jovem aprendiz lá? Sim, sim. A gente já tem o jovem aprendiz lá na nossa unidade aqui de Umarama. Então, placa solar vai ficar por tua conta? A Cocamar está com um projeto nesse momento chamado Solidariedade à Nossa Energia. E nesse projeto, algum recurso foi destinado para a doação de sistemas de energia solar para entidades, como a Guarda Mirim, que fazem trabalhos assim que apoiam a comunidade, né? Então, aqui em Umarama, nós selecionamos o trabalho da Guarda Mirim para receber essa doação. Obrigada, que Deus abençoe. Parabéns. Sim, obrigada. Obrigada a nós. Promoção Poupança Premiada Secrete. Poupança por Secrete concorra a R$ 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Já estou com o Marcos Espesato, que ele é gerente regional de desenvolvimento de negócios da nossa cooperativa Secrete, Vale do Piquiri ABCD, Paraná, São Paulo, nosso orgulho. E ele está aqui, veio de Palotina, prestigiar o dia C, né? Nosso dia de cooperar, o nosso dia de cooperativismo. E muito bacana. Eu acho, eu estou com a Secrete há 18 anos, para 19, acho que foi o mais emocionante até agora. Eu acho. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esses projetos cada vez emocionam mais, né? Eu também acho. É, já participei de vários, também estou 18 anos na cooperativa e, igual eu falei, né, cada projeto tem um significado enorme. E esse voluntariado dos colaboradores mostra, né, um pouco do propósito da cooperativa, mostra um pouco da doação nossa para a comunidade, devolver um pouco, né, o que a comunidade nos dá. E é gratificante estar aqui, ver a vibração, o brilho no olho dessas crianças, né? Isso, para nós, é de arrepiar, né? Nós estávamos ali vendo, cada um que falava, eles comemoravam essas conquistas. Então, é magnífico, é muito bom, muito bom. É emocionante, igual você falou. E para nós, em fazer esse lançamento do dia C, hoje aqui, é um agradecimento, a doação dos colaboradores. Então, a gente vem aqui para agradecer a doação, porque eles se dedicam fora do horário, eles se planejam, fazem tudo isso para mostrar para a comunidade o quanto que a comunidade é importante para nós. Verdade. Além da nossa cooperativa Cicred, né, está a Cocamar também, duas cooperativas potentes que estão aí, né, bem ligadas. Mas muitas outras empresas estão junto neste projeto. É, o projeto, ele precisa de muitas pessoas. Precisa. Precisa, temos a Prefeitura, que desde o começo acolheu o nosso projeto. É uma parceria que a gente tem muito boa com a Prefeitura. Temos os parceiros, a Quadra 1, a Cocamar, se eu falar todas elas aqui, eu vou acabar esquecendo. E esse projeto, a hora que a gente leva para a comunidade, a hora que a gente leva para o empresário, não tem como você não apoiar. Porque não é valores altos, é uma mão de obra, é um pouquinho de dinheiro, é um pouco de tijolo, um pouquinho de massa. E a união de tudo isso, a cooperação de tudo isso que vai fazer acontecer. E isso, quando tem essa união, quando tem essa cooperação, ele se torna mais especial do que vir alguém aqui doar um valor e não saber como é que foi investido, se foi investido corretamente, se não foi, como tudo terminou, se vai terminar a obra, se não vai. Assim não, assim todo mundo está engajado. Só que o que é mais importante é levar o que essa entidade faz para o município também. Isso é significante. Quando a gente levou para algumas pessoas daqui do município, não conheciam. Sabiam que existiam, mas não sabiam de tudo o que era proposto aqui. E isso faz com que apareçam mais oportunidades para esses alunos. Porque foi mostrado um pouco do que é feito aqui. Quando se mostra também, além da obra, além de tudo que está aqui, isso também vai ter um valor fantástico no final. Por quê? Porque aqui se devolve dignidade, aqui se ensina, aqui se aprende, aqui se constrói uma carreira. Aqui tem um monte de coisas que são feitas aqui. E isso, quando a comunidade fica sabendo, a cooperativa já é um apoiador há anos daqui. São várias pessoas que a gente já contratou que passaram por aqui. Por quê? Porque a gente quer também dar valor. Então, levando isso para a comunidade, está mostrando um pouco para a comunidade. Olha o que tem lá. Olha as pérolas que tem lá. Olha aquelas pérolas preciosas que estão esperando por nós. Então, além do valor, além da obra, tem tudo isso que está por trás também, que é maravilhoso. Verdade. E um orgulho para nós, o tempo que você tem de Sicredi, eu também tenho. Sicredi sempre apoiando projetos. Sempre teve isso. Abraço para o nosso presidente Jaime Embasso, que é um presidente empreendedor, que eu tenho o maior carinho e respeito. Então, sempre que eu estou... Todo esse tempo, todos esses anos que eu estou na Sicredi, eu acompanho sempre muitos projetos. E cada um deles tem a sua emoção. Tem, tem a emoção. Por que a cooperativa apoia, né? Porque cada dia a gente tenta viver mais o que é o nosso propósito. Que é desenvolver a comunidade. Para desenvolver a comunidade, eu tenho que acreditar nela, eu tenho que gostar dela, eu tenho que querer que ela esteja melhor. Então, isso é significante para nós. Então, a gente, cada dia a gente se preocupa. Aparece um projeto que vai levar uma melhoria para a comunidade, com certeza o Sicredi vai ser parceiro. Com certeza nós vamos estar juntos. Porque isso sim, desenvolvendo a comunidade, nós vamos ter um Brasil melhor. Nós começamos, igual o presidente fala, né? Começamos aqui, na frente, na nossa casa. Depois na comunidade, no bairro, na comunidade, no município, na escola. Eu fazendo, eu, Marcos, fazendo um pouco melhor todo dia para a minha comunidade, para a minha escola, para a minha igreja, para qualquer coisa que eu participe, vai melhorar o nosso Brasil. E é isso que a gente quer. Cada vez mais um Brasil melhor e as pessoas mais felizes. Sicredi, o nosso orgulho. Quer deixar o teu recado aí para o pessoal? Ah, deixar o recado aí que quem quiser, né? Que venha, procure as agências aqui de Humarama. A gente ainda tem um desafio enorme para terminar tudo que a gente está construindo aqui. E precisamos, né? Precisamos de mais doadores. Precisamos de mais pessoas voluntárias. Então, você que vai assistir a gente aí, procure a gente. O pouco seu é muito para nós. E o quanto mais a gente conseguir, mais obras a gente vai realizar aqui para dar uma qualidade de vida ainda melhor para os alunos aqui. E quem sabe a gente conseguir aumentar a quantidade de alunos que estão aqui. Porque a fila é enorme, tem pessoas precisando disso. E cabe a nós, empresários, cabe a nós, pessoas que moramos em Humarama, doar um pouco para que a gente possa ter aqui mais vidas salvas, mais famílias construídas e pessoas melhores. Verdade. Que Deus te abençoe grandemente. Lembranças para o nosso presidente. Amém, a todos nós. Eu já estou com a minha querida amiga Cláudia Bonatti, da Sicredi. Ela é lá de Palotino. Mas ela veio também aqui na Guarda Mirim, na cidade de Humarama, prestigiar esse momento tão importante, que é o dia C, de cooperar. A Cláudia Bonatti é gerente de programas sociais da nossa cooperativa Sicredi, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Que eu tenho o maior orgulho de falar isso. Tudo bem? Eu estou bem. E você? Oi, tudo bem? Essa ação é maravilhosa, né? Eu arrisco dizer que este ano, dentre das mais de 90 ações do dia C que nós estamos mobilizando, porque aqui na Vale do Pequiri, a gente, ABCD, Paraná, São Paulo, cada agência organiza seu dia C. Verdade. Então, a gente vai ter muitas, graças a Deus. Algumas não acontecem essa semana, mas acontecem daqui para o final do ano. E tem, assim, desde reforma de lugares onde casalar, guarda-mirim, como é o caso de Moarama, a cuidadas nascentes dos rios, a doação de alimentos, de doação de cobertores. Então, é uma doação de sangue, doação de medula. A gente tem, assim, ações maravilhosas, que sempre é uma iniciativa do gerente e da equipe daquela agência. E esta aqui de Moarama, eu arrisco a dizer, com folga, sem dúvida de que é o maior investimento que a gente vai ter, né? E que a gente está reunindo o maior número de apoiadores e de pessoas que estão conosco. Eu sempre digo que quando você participa do dia C, que é ser voluntário, e nesse dia nós somos voluntários, nós que trabalhamos na cooperativa somos voluntários. O primeiro que ganha é você, né? O primeiro que enche a alma, enche a alma isso, enche o espírito, né? O orgulho para a nossa cidade. Então, isso é muito bom. E a gente só consegue se solidarizar, a gente só consegue ser voluntário se a gente ama o lugar onde a gente vive, se a gente está comprometido com aquela região, com aquela cidade, com aquelas pessoas que vivem ali e que vivem no local. Então, é uma ação linda que vai acontecer em Moarama. Espero que muitos outros empresários e instituições possam vir a ser voluntários também, seja de doação de recursos ou de doação de tempo para a gente transformar esse lugar, né? E que vai ser fantástico. Eu estava falando quando eu fui... Eu não vou contar a minha idade aqui, né? Mas eu lembro que eu era pequena e a gente estudava aqui. Eu sou daqui, né? Eu estou 18 anos fora. Aí, eu estudava ali no Pedro II, né? E a gente vinha aqui e a gente falava assim, meu Deus, o que a gente faz para a gente poder entrar aí, para a gente poder participar aí da guarda-mirim, né? E olha aí que coisa mais linda. Tanto há 49 anos que o prefeito falou, então eu tenho mais de 49, né? Transformando a vida de crianças, de adolescentes. Isso é incrível. Sem problema nenhum de assumir os 55 anos bem vividos, né? Graças a Deus, amei. Com saúde. Beijo. Um beijinho para cada um de vocês. Aí vocês acompanharam, então, a guarda-mirim, as matérias que fizemos, as pessoas que conversamos. E foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa muito grande. Placas solares. Placas solares, Coca-Mar, para a guarda-mirim. Um presentão. Muito bom mesmo. Fiquei muito feliz. Eu vou para o comercial e na volta tem mais matéria. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos começar com a Cíntia, né? Eu sempre falo que no final de semana eu fico investigando as pessoas. Eu fico investigando. Essa aqui eu acho que é um bom assunto para o programa. Daí eu convido. E geralmente, 99,9% eles aceitam. E a Cíntia ama. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Nossa, que orgulho. Que alegria estar aqui. Nós também. Nós gostamos, a equipe toda gosta muito, quando vê pessoas diferentes e contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua profissão. E hoje a Cíntia está aqui para contar um pouquinho dela, da profissão dela. Ela como professora e também arte terapeuta. Nunca trouxemos uma pessoa para o programa assim. Vamos começar. Bom, para começo de conversa, você dá aula onde? Bom, eu sou professora formada na área de arte, educação artística e artes plásticas, além de mais algumas outras formações. Hoje eu trabalho no Colégio SESI com os meus adolescentes. Ótimo lugar. Trabalho também na Escola Adventista. Maravilhoso. E também sou professora da Unialpha. É mesmo? Puxa! Essa tem bagagem, hein? E tem história. Além de trabalhar também com a arte-terapia numa clínica lá na Dual Kids. Ah, é? Sim. Então hoje, né, trabalho em quatro lugares diferentes, me divido entre esses quatro lugares e fazendo o que eu amo. Agora eu me pergunto. É casada? Eu sou. Tem filhos? Tenho. E como é que você acorda? Eu acho que é assim. Quando a gente gosta do que a gente faz... Quando a gente ama, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. É uma realidade. O trabalho, ele não é um peso. Pelo contrário. É prazeroso. É prazeroso. É levantar de manhã todos os dias e tentar sempre fazer o melhor para aqueles que eu estou indo. Então, isso é muito bom. Isso me dá força e me dá energia todos os dias. Verdade. O dia que a Malu veio aqui... Sim. Beijo, Malu. Tudo de bom. Que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua equipe. Nós conversando, ela tem um filhinho especial. Sim. Você também tem, Ana? O meu filho, durante a pandemia, mais ou menos por volta de 2018, 2019, nós diagnosticamos o meu filho com TDAH. E o que que é? Vamos explicar. O TDAH, ele é um transtorno de atenção e hiperatividade. Então, assim, ele é desatento, ele passa um mosquitinho ali. Ele é elétrico. Ele é elétrico, ele não consegue parar. Eu acho que ele puxou isso de mim, né? Porque trabalhar em tantos lugares assim, a hiperatividade acabou vindo um pouquinho da mãe. E, assim, o Caio, ele, durante a pandemia, nós descobrimos esse TDAH dele com o Dr. Clay Brits. E nós começamos a investigar formas de trabalhar com ele, de estimular. Qual a idade dele? Ele, no momento, ele estava com 5 para 6 anos. Hoje ele tem 8 para 9. Então, ele, nós começamos a estimular. Fechou todas as escolas, fecharam todo o comércio durante a pandemia. Falei, e agora, como que eu vou fazer para continuar estimulando o meu filho? E eu comecei a fazer isso em casa, utilizando a arte. Utilizando aquilo que você leva para as pessoas todos os dias. Exatamente. Então, foi o momento em que eu levei o meu filho para a pintura, para mexer com argila, para mexer com terra, com a natureza, ao ar livre. Então, utilizando elementos da natureza, que é a base da arte-terapia, eu fiz a estimulação do meu filho. E deu muito certo. E, a partir disso, eu comecei a pesquisar mais sobre a arte-terapia. E, pensando nisso, eu falei, não, eu não posso guardar isso somente para o meu filho. Eu posso ajudar mais crianças. Você pode levar para outras crianças e ajudar outros pais. E, conversando com o Diogo, lá do Instituto Evolua, o Diogo me deu um incentivo muito grande. Nós trabalhávamos juntos na época e ele não sentia, vai, faz, vamos montar, vai ser legal. E, daí, por uma influência do Diogo, eu acabei, não, vamos montar. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. E, começam a aparecer crianças, jovens, adultos e idosos, onde eu trabalho a arte-terapia buscando resgatar a essência da pessoa, questão de ansiedade, transtornos de aprendizagem. Eu não sou uma professora lá na clínica que eu vou trabalhar reforço. Pelo contrário, eu vou fazer com que a pessoa coloque os seus sentimentos para fora. Que ela exponha, que ela expresse os seus sentimentos. Pintando uma tela, modelando uma argila, andando por uma grama, fazendo coisas, resgatando a nossa essência. É o começo do começo do dia. Exatamente. Gente, isso é bárbaro. Exatamente. Porque a criança, se você der um caderno, uma folha de papel, como diz a minha mãe, e um lápis, ele vai colocar no papel algo sobre ele. Sim. Ele sobre a família. E daí existem os estudos que são feitos do desenho infantil. Então, fiz vários cursos, vários estudos sobre esse tema. E sempre observar o desenho da criança. Então, ela acaba nos colocando, nos trazendo o que ela está sentindo, as angústias, as emoções, se está com algum problema dentro de casa. Então, ela coloca tudo isso no papel. É o momento em que a criança se abre. E ali eu vou fazendo o direcionamento. Olha, mãe, aconteceu tal situação, a criança expôs esse problema. Então, seria interessante você buscar uma psicóloga, você buscar um terapeuta em determinada área, para que também faça o acompanhamento com essa criança. Porque a arte, ela é uma válvula de escape muito importante. Durante o período da pandemia mesmo, eu acredito que não teve ninguém que passou pela pandemia sem assistir uma live, sem assistir uma série da Netflix ou de outro programa, assistiu um filme, tentou se arriscar na cozinha com alguma coisa diferente, começou a cultivar planta. Tudo isso é arte. Então, ela é a maior dos presentes que nós temos hoje em dia. É a nossa válvula de escape. Eu lembro quando eu comecei, há muitos anos atrás que eu comecei na TV, eu fiz uma matéria a respeito do assunto. Na época, a psicóloga me contando que a mãe chegou para ela e falou assim, olha, eu quero que o meu filho faça um tratamento com você, né? Ele é muito quietinho, ele está sempre menos cantinho, muito quietinho e tal, e tal. E daí começou. Bom, conversou muito com a criança, mas ela deu um papel e um lápis para a criança para pôr no papel o que ele estava sentindo. Daí disse que a mãe falou para ela assim, eu não sabia que criança tinha depressão. Ele colocou, a criança colocou no papel muitas coisas. Sim. E daí a psicóloga foi investigando, foi investigando com a família mesmo, problemas que tinham acontecido e que ele foi recuando e se fechando. Se fechando no mundinho dele, né? Sim. Na clínica, a gente observa muito isso. A questão, às vezes a criança, ela vem com problema sensorial. Então, eu trabalho com crianças típicas e crianças atípicas. Então, TEA, o autista, o TDAH, nós atendemos lá. E a criança, ela possui essa sensibilidade sensorial. Então, tem criança que não coloca a mão na areia, não coloca a mão na argila. Não, tem criança que não coloca o pé na areia. Não, não coloca. Tem nojo. Então, lá nós vamos trabalhando essa essência. Porque, infelizmente, as nossas crianças hoje, elas vivem num mundo tecnológico. Eu fico muito diferente. Eu fico muito diferente do meu tempo. Mas do meu também. Eu sempre fui acostumada a brincar na terra, na rua, descalço, subir em árvore. As nossas crianças não fazem isso hoje. Então, quando ela vem pra mim, pra clínica, Eu sempre procuro resgatar essa essência do que é ser criança. Então, isso é muito, muito importante, muito interessante. E é verdade. Agora, tem muitos pais que não... Bom, tem criança que não sabe o que é uma galinha, um passarinho, o que é uma vaca, da onde que vem o leite. Tem muitas crianças que não sabem. E quando conhece a vaca, e a mãe explica que o leite que ele toma vem da vaca, Nossa, é extraordinário, não é? A criança não esquece e sai contando pro meio mundo. Então, a terra é muito saudável pras crianças. E uma areia bem tratada, porque os gatinhos gostam de ir lá, né? Eles usam como banheiro. Então, é bom ter uma areia assim, bem tratada e coberta. E sempre deixar as crianças brincando à vontade. E leva pro sítio, pra fazenda, pra chácara e deixa as crianças bem à vontade. Isso é saudável, né? Bom, praticamente você já me falou o que é uma terapia. Eu tinha anotado umas coisas aqui, mas... Bom, já vai. Vamos falar. Vamos... O que é uma terapia? Como que é a terapia da Cíntia com uma criança? Bom, antes de tudo, eu faço uma anamnese com a mãe. Isso é fundamental. Pra conversar... Ah, com os pais. Isso, quando é criança. Isso, quando é criança. E quando é adulto, também é necessário fazer uma conversa, né? No caso, não seria com os pais. Mas, um primeiro contato, uma primeira intervenção, pra conhecer um pouquinho da história. Porque é a partir dali que nós vamos começar a trabalhar com as emoções, com aquilo que tá guardado dentro do nosso coração. Não é porque é adulto que não tem, né? Pelo contrário. Tem muito. Tem muito. Então, assim, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, ele vem pra mim. Então, nós fazemos essa primeira triagem, esse primeiro momento. Identificando isso, nós vamos pras sessões. Cada sessão, ela é de forma individualizada. Então, sou eu e você. E tudo que acontece dentro da sessão, fica dentro da sessão. É, nós conversamos, nós choramos, nós exploramos os sentimentos, as sensações e as emoções. E dentro da artioterapia, nós utilizamos muito os elementos da natureza. Então, os quatro elementos da natureza. Cada um tem um significado específico. Então, por exemplo, você tá miris hoje, você tá muito nostálgica, né? Pensando, tá chegando o dia das mães e começamos com aquele sentimento. Pra aqueles que ainda tem a mãe presente, é um amor intenso. Aqueles que não se faz presente nesse plano, começa a vir a sensação. Sentimento diferente. Emoção ou saudade. Então, é o momento de trabalhar com isso. E daí lá nós colocamos práticas específicas pra que a pessoa possa liberar essas emoções, liberar esses sentimentos, sempre de uma forma que seja controlada, né? Que ela respire, que ela saiba o que ela está fazendo. Então, é muito consciente. Ela começa a perceber as suas emoções. E também aprender a controlar as suas emoções, o seu impulso, os seus desejos. Você falando assim, muitas vezes as pessoas falam assim, no caso que perdeu alguém. Perdeu não, voltou pra casa, né? Sim. Voltou pra casa, voltou para o seu lugar. Quando parte, que você... Às vezes quando comenta alguma coisa, que você chora, as pessoas falam assim, você está muito depressiva. Será que é uma depressão ou é aquele momento que... É um sentimento de perca, né? É um sentimento de perca e eu acho que, de repente... Nós não estamos preparados pra dar adeus. Não. Não estamos. Por mais que nós tenhamos ali a consciência de que isso vai acontecer... Uma amiga psicóloga, Gisele, beijo pra você. Por mais que nós tenhamos consciência de que isso vai acontecer, o luto... Ela já veio muitas vezes no programa, beijão, querido. Né? O luto é algo assim... É uma dor muito pessoal e muito profunda. E que eu acho que eu acho que não tem explicação. Não. Esse sentimento. Não. O que nós fazemos é tentar amenizar. Por exemplo, nós tivemos uma criança que ela veio pra exceção e ela havia perdido alguém muito próximo. A família não havia contado pra aquela criança. E ela pintava, desenhava, muito coloridos desenhos. E naquele dia, todo o desenho dela foi preto. Ela não sabia o que tinha acontecido com a pessoa próxima da família dela. Ela não sabia, a família não chegou a contar naquele momento. Estava esperando o momento certo. Mas a criança sente. Todo o ambiente. Então, até eu peguei o desenho, guardei o desenho, depois eu chamei a mãe pra conversar. Eu falei, olha... Tem que conversar. Tem que explicar o que aconteceu. Né? Porque ela tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa. Ela sabe que vocês estão tristes, porque tá dito aqui no desenho. A criança mostrou. De quatro anos. Agora eu te pergunto. Quando falece alguém e tem uma criança próxima, você já deve contar, vamos imaginar assim, levar ela até o velório, mostrar... De que forma que os pais, as pessoas mais próximas dessa criança, devem agir? É assim, é muito difícil dar uma receita pronta. Porque cada família, ela se posiciona de um jeito, de uma forma diferente. Ou, sim, realmente, se coloca de uma forma diferente diante da morte. Tem aqueles que vão realmente chorar e colocar tudo pra fora. Naquele momento, tem aquele que vai segurar. Que vai tentar manter e depois vai chorar debaixo do chuveiro. Tem aquele que vai guardar e que isso vai refletir ali na frente. Mas, pras crianças, é necessário. Não obrigar a criança a chegar perto, a chegar próximo, a dar beijo. Mas, o fato de explicar que esse é o ciclo da vida, né? E, diante de uma situação dessa, é claro, é necessário ter um olhar muito atento pras ações e reações seguintes ao processo. Então, houve o velório, o sepultamento e tudo mais. E, na sequência, como que tá sendo o comportamento dessa criança? Ela se tornou mais fechada, mais triste. É observar. E, observando isso, os pais já vão acender uma alerta. Não, preciso buscar uma ajuda, preciso buscar um acompanhamento. Seja na arteterapia, seja com acompanhamento psicológico. É importante. Mas, as crianças, elas sentem. A sensibilidade é muito grande. Como que funcionam os teus atendimentos? Ela, com quatro profissões, olha a agenda dela, deve ser assim. Ela tem que prestar muita atenção em tudo. É como a minha. É. Nós, mulheres, temos esse dom, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente dá um jeito. Sim. Nos salta de unha vermelha, como fala a amiga minha. É bem isso. Assim, os atendimentos na clínica não são muitos horários que eu tenho disponíveis pra clínica, principalmente por causa dessa minha correria, né? E eu sempre busco incluir o meu filho nas atividades. Então, por exemplo, a clínica, a primeira criança que pisou na clínica foi ele. Ele tá até hoje. Até hoje. Toda semana, um horário é dele. Pra que ele possa ir, pra que ele possa explorar, pra que ele possa criar lá dentro. E os atendimentos, eles funcionam assim. Com os meus pequenininhos, meus bebês. Os pimpolhos. Os meus pimpolhos, né? A gente começa a atender a partir de três anos de idade. Por causa dos materiais, das tintas. A partir de três anos, mais ou menos. Então, assim, é feita a estimulação. Isso eu já falo pra mãe. Olha, você manda o seu filho com uma roupa que possa sujar. Certo. Porque a criança sai de lá, como dizem, em situação de misericórdia. Porque a criança sai toda cheia de tinta, pintada, né? Ela sai com um sorriso daqui e aqui, porque ela conseguiu se expressar. Com os meus adolescentes, funciona um pouquinho diferente. Porque a primeira coisa que nós precisamos é estabelecer esse vínculo de confiança. Então, a partir do momento que esse vínculo de confiança é estabelecido, aí nós vamos conseguindo criar mais diálogos. E nós vamos conseguindo conhecer um pouquinho melhor os sentimentos deles. Nós temos muitos casos de ansiedade, o mal do século, hoje em dia, junto com a depressão. Geral. Então, principalmente após a pandemia, nós tivemos muitos casos, um índice alarmante de ansiedade. E eles vêm realmente pra um momento que é uma válvula de escape. Até esses dias atrás eu dei pra uma adolescente uma argila. Ela estava em semana de provas. Ela estava extremamente estressada. Então, nós sentamos no chão, coloquei água, coloquei a oleira, coloquei a argila. Ela apertou aquela argila como se não houvesse amanhã. Na hora que terminou a sessão, ela falou, falei, tá tudo bem? Falei, olha, ai, eu tô tão relaxada. Tô tão relaxada. Falei, muito bem, então agora é seguir em diante, terminar as suas provas e a vida que segue. Então, assim, é um momento em que você para pra você olhar pra si mesmo. Pra suas emoções, pros seus sentimentos. O adulto também, então, na correria do dia a dia, fala assim, ah, eu não tenho tempo pra mim. Esse tempo que você tá na sala de arteterapia, ele é um tempo seu. Que você vai parar, você vai organizar suas ideias, suas ações, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. E eu não vou fazer uma terapia com você como um psicólogo, como um psicoterapeuta. Eu tô ali pra conversar com você e pra te ajudar a compreender os seus sentimentos. Eu não vou interferir e falar, olha, isso que você fez tá errado, isso que você fez tá certo. Você que tem que descobrir isso. Isso tá certo, isso tá errado. E com os idosos, nós acabamos trabalhando com a estimulação, que é uma estimulação sensorial, que é você trabalhar com coordenação motora fina, que é o ouvir. Porque eles gostam muito de contar história e, às vezes, em casa não tem ninguém pra ouvir essa história. É difícil, às vezes, o idoso encontrar um bom ouvinte. Então, conta-se a história, uma, duas, três, quatro, sempre a mesma história. E ali eles vão colocando, vamos trabalhando as coordenações motoras finas, porque nós vamos perdendo essa mobilidade ao longo dos nossos anos, né? Então, isso também acaba sendo trabalhado e sendo explorado na clínica. Que bom. Ai, como é gostoso ver tudo isso. Como que a arte-terapia pode ajudar no campo emocional? Bom, o que você falou. Isso. Gente, é fantástico. É fantástico o trabalho dela. Estou amando. Cada um que vem aqui pra falar do seu trabalho, que trabalha com crianças, adolescentes, idosos, as histórias são magníficas, né? Arte-terapia é arte, educação? Qual a diferença entre elas? Então, aí entra a questão de separar o que nós temos na clínica do que nós temos dentro da escola. Porque quando nós falamos de arte e educação, nós estamos falando de processos em que nós vamos ensinar pro aluno sobre a arte. Que não é simplesmente ter um quadro, uma tela. Música, escultura, fotografia, tudo isso é arte. E a arte-terapia vai lidar com as emoções pessoais, individualizadas. Então, seria essa a diferença do seu trabalho. É que a gente pode fazer a arte-terapia? Qualquer pessoa. A gente coloca a partir de três anos ali, por causa dos materiais. Geralmente a criança gosta de colocar as coisas na boca. O que seria o material para a criança? A argila, tintas das mais variadas possíveis. Então, nós estamos falando de tinta guache, de tinta óleo, de massa corrida, de pintura de parede. Nós estamos falando de todos esses tipos de tinta. De lápis de cor, de giz de cera, cimento, resina. Então, tudo isso acaba sendo trabalhado dentro da clínica, dentro da sala de arte-terapia. E é um mundo gigantesco, porque com isso nós podemos utilizar sucata para produzir alguma coisa, nós utilizamos papéis diferentes. É realmente você colocar a mão na massa. Olha que bacana. Agora, eles ficam quanto tempo com você? Trinta minutos, quarenta minutos? Cinquenta minutos. Cinquenta minutos é o tempo que cada criança fica com você. Agora, você tem vagas ainda ou não? Está tudo preenchido? Eu tenho algumas vagas. Porque algumas vão encerrando o tratamento. Isso. Algumas vagas eu tenho disponíveis, porque daí eu vou encaixando nos meus horários também. Então, algumas vagas. São poucas. Agora, aonde que você atende? A tua clínica, aonde que você atende esses pequenos? Bom, nós estamos localizados ali na Avenida Presidente Getúlio Vargas, na clínica do Alquides. Então, lá eu tenho uma sala específica, que é um ateliê de arte-terapia, em que quando você entra na sala, ele não se parece com um consultório de uma clínica, como todos nós conhecemos. Ele é um ateliê. Então, lá nós vamos ter momentos que nós vamos sentar no chão, momentos que nós vamos ficar em pé, momentos que nós vamos sair, que nós vamos para o fundo da clínica, porque nós temos um espaço verde, com plantas e terra. É ali que você coloca eles para brincar. É ali que eu coloco eles para brincar. Então, assim, é um espaço diferente. É um espaço para você soltar a sua criatividade, para você soltar a sua imaginação. Agora, as crianças, quando você leva para esse espaço, lá no fundinho do quintal, como nós falamos, tem criança, por exemplo, que ela não gosta de mexer na terra, ela tem pavor da terra, ou se ela encontra algum bichinho, como que ela reage? Eu tinha uma criança que, quando ela chegou para mim, ela não andava descalça, e ela tinha uma sensibilidade muito grande à areia. Tudo incomodava. E uma das reclamações dos pais é que eles não conseguiam ir à praia, porque a criança, ela tinha uma sensibilidade muito grande da areia. Então, nós estamos trabalhando isso, com essa criança, e a última viagem que eles fizeram para a praia, eles conseguiram enterrar ela na areia. Então, assim... Não foi nem o pé, foi o corpo praticamente todo. Então, ali nós conseguimos quebrar com esse padrão de sensibilidade. porque a mesma coisa, pessoas, eu acho que dois não são ansiosos, mas tem um que é muito ansioso, acaba atingindo as outras pessoas, onde que começam as discussões e as brigas em casa. Então, como você falou, depois da pandemia, é algo assim, eu não vou falar que é normal, porque a gente não tem que aceitar isso. Você não era uma pessoa ansiosa, porque você tem que aceitar isso? Eu falo, isso não me pertence, eu não era assim. Por que eu tenho que aceitar? A partir do momento que você aceitar ser assim, então você está permitindo que entre no teu corpo e fique, que se estale. Sim. E nós precisamos ter um olhar muito atento. É verdade. Dentro da escola, enquanto professora, nós conseguimos diagnosticar muito, diagnosticar não, detectar. Nós não diagnosticamos, nós detectamos. Crianças que estão ansiosas, o roer as unhas, ou tentar terminar tudo muito rápido, muito acelerado. Então, assim, nós sempre vamos olhando. Às vezes, o adolescente dentro da escola vem e pede, posso conversar com você um pouquinho? Sabe que atendo na clínica, mas dentro da escola vem e olha, posso conversar um pouquinho comigo? Posso, claro que eu posso conversar com você. Leva ele para um lugar separado, converso, e lá ele vai se abrindo e vai conversando. Então, é um ambiente em que os profissionais que estão lá dentro e a família precisa estar muito alinhada, uma sintonia muito grande. Porque é pensando no nosso bem mais precioso que os nossos filhos. E é verdade. Porque, infelizmente, com o pai e a mãe trabalhando fora, tem muitos adolescentes que ficam sozinhos em casa, crianças, adolescentes, e fico na internet a tarde toda, ou na casa de um amigo, coisa parecida. Então, não tem aquele tempo de diálogo, de contar as novidades da escola, o que aconteceu de interessante lá com a professora. Então, às vezes, as crianças procuram o profissional para poder conversar um pouquinho. Sim. Para expressar aquilo que ele está sentindo. E eu me sinto muito feliz quando eles vêm para me procurar, para conversar. Melhor assim? Porque eu penso que é melhor do que chegar e buscar uma outra pessoa que talvez daria um conselho ou algo que não seria tão legal. É. E tem muito disso. O conselho errado, levar o seu filho para um caminho errado. Sim. Então, tem que cuidar muito disso. Eu vou te deixar bem à vontade, Cíntia, para você deixar aquele recado para os pais, para os seus amigos, para a escola, para quem você quiser. Ah, muito obrigada. E deixar o endereço e tudo, tudo o que você quiser. Bom, primeiramente, agradecer pelo convite. Realmente, eu fiquei muito lisonjeada em receber esse convite e poder participar, divulgar um pouquinho do que eu faço aqui. A ideia da arteterapia é sempre colocar, ter um olhar diferente para o outro, para a criança, para o adolescente. Eu não vou falar paciente porque eu não sou médica para tratar como um paciente. Para tratar aquela criança da forma como ela precisa ser tratada, com respeito, com carinho e, principalmente, observando os detalhes, observando o comportamento. Então, assim, para os pais que olhem os seus filhos, que brinquem com os seus filhos, para que não seja necessário você precisar buscar uma ajuda profissional por conta de uma depressão, de uma ansiedade, pela falta que você está fazendo dentro de casa. Então, nós precisamos sair para trabalhar, sim, mas nós precisamos olhar por aqueles que nós amamos. é a primeira regra que deveria acontecer dentro da nossa casa. E sempre buscar fazer o melhor pelos nossos filhos, por aqueles que estão próximos a nós. Pelos nossos filhos, nossos pais, os nossos avós, é ter um cuidado. E, ali na clínica, nós tentamos, sim, fazer isso. Buscar esse cuidado com as pessoas, com aqueles que nós amamos. e, no meu caso específico, fazer com que eles façam arte. Que eles coloquem todas as cores possíveis na vida. Porque a nossa vida, ela é muito colorida para ficar somente com preto e branco. Tá? Olha só o que eu sei, gente. Olha as dicas, sempre muito importante. E, assim, nós estamos ali, então, na Avenida Getúlio Vargas, na Clínica Dual Kids. Caso você tenha curiosidade em conhecer o espaço, fique à vontade. Dá uma passadinha lá na clínica para conhecer o nosso espaço, o nosso ateliê. Temos outros profissionais que trabalham lá também. Então, nós ficaríamos imensamente honrados em recebê-los lá. E também tem o Instagram, né? Que é arroba cintiarteterapia. Caso você tenha curiosidade de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, fica a dica ali para poder me acompanhar. Ai, que bom, gente. Foi muito importante a sua vida no programa, né? E você passou um pouquinho para o pessoal de casa o seu trabalho, o que você faz. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Amém. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Eu volto a qualquer momento com muito, mas muito mais matérias e muito mais informações para vocês. Beijos e abraços e até lá.